Vocês não entenderam ainda que o futebol tem que ser dirigido por gente igual a Abel Ferreira. Cara, eu vou cansar de falar dele. E muitas vezes, você palmeirense, você fala assim, você só fala mal de Palmeiras. Meu irmão, eu não aguento mais falar bem. Eu tô cansado de falar bem. Mas eu não posso deixar de falar desse homem. Esse cara, ele veio pra revolucionar o que os treinadores antigos ficam fazer. O futebol que o Palmeiras joga é o futebol de 70, é o futebol de 80, é o futebol de 90, é o futebol do Mila, é o futebol do Mila, do Real Madrid, é o futebol do Tere Santana, do São Paulo, que ganhou pra tudo, fechadinho, bonitinho, e um cara, rapaz, eu vejo, um goleiro que toma três porradas, um Rony que vai com o ombro operado, chega na frente do goleiro e sofre o pena, do Gabriel Menino, do Gustavo Gomes, meu irmão, que eu, babacamente falando, quando o Filipão foi contratar, falei, aí, ó, aí, ó, o otário aqui, aí, ó, vai contratar um jogador que há um ano não joga no Mila. É o melhor zagueiro, muito melhor que Gamarra, é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, que é o Gustavo Gomes, quando dá entrevista, não aparece, não é expulso, é artilheiro, e quando faz gol, vai no box, dá no baço, faz gol toda hora, Zé Rafael, crucificado por um bom dirigente do próprio Palmeiras, melhor jogador do time também, volante, pum, 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 meu irmão.